E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Oh, oh, oh. Bravo, bravo, bravo. Agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo o piloto da NASA. Oh, oh, oh. Tá ligado mano que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, eu tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque você sabe que você não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Você é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Você é piloto da NASA, os menores que passam rapidinho, se eu tô de XRE. Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar. Porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar. Tá bom, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. Tire, eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha o ló de 5 e era da rara. Então, a galera não tá, Dudu se tá marcando de todo que a roupa é outra rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então, é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu posso pegar a minha mata, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te acalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro, fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma. Você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com meração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Boa, bravo demais, mano. Bravo demais. Muito inspirado, mano. Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você, mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então... Boa, boa, bravo. Isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o negro, o dama destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Boa, boa. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual, como esponja sudando os cara com a síndrome de estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros. Brabo demais, mano. Mas agora, mas eu jogo praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Maçou, maçou, maçou. Brabo demais, mano. Brabo demais. Tudo inspirado. A posta tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. おお göziba para o candy-shake Sabe que o DuhdU é Freestyleiro ADM Fala merda mas na hora certa se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo chonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Brabo, 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 mano Tudo tá mandando te puzicou Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Tô muito, não Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Brabo de novo Fatalha esse nome Mata esse cara no trap, eu não sei Você joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Boa Brabo demais, mano Trabo demais, mano, trabo demais Olha o que esse cara fala Mano, repara, tiquete lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Boa Boa Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe do pinto Dudu, você não pode pagar Boa 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 Mano, agora pode pagar Cê pagou a sua passagem Dizem que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Boa Boa Tá ligado, mano Então pode pagar Mano, essa batalha insana Tinha coisa Que louco Tudo muito, rapaz Que segue crescendo Mano, essa batalha insana Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 Aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico Sativa pra ganhar Dudu O que é demais, mano O meu flow é sempre opióide O seu da mão É tipo uma norfina Mas o meu vici Igual mescalina Vem de na boca Igual cocaína Enquanto os emis Que é só flow Não dá show Toma um pouco No assunto É demais, mano Bravo demais Fatalha, fatalha Mano Bravo demais Bravo demais Bravo demais Seu trap tá faltando produção Enquanto o MC's Hip Hop exagera nos luz Eu tô lá na minha casa Eu batalho no Fruit Loop Ei, monta doce Casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau no Fundo Life Eu tô pelo Hip Hop Evoluindo a cena Pico com tudo No FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra dimensão Cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas cê tá fraca E é por isso Cê é Patrick Estrela Do Tu Joga Faca Caco E é por isso Que é o alfator Tá, tem cor Ei, pode vir com o sol De um mago negrão Ae, me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma foca Fazer um mago Você e o Bolsonaro Se essa aqui é Que é o meu parceiro Eles são baluverdeira Mas o que ele se gosta De uma garganta Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga um cabelo Porque o cabelo Não tem certo Ei, pra você Não é hip-lop Você e o Bolsonaro Suas rimes Pra cada vez Bravo demais, mano Bravo demais Bravo demais Dudu e Sam Fatal Brabo demais